O segundo paredão do BBB é a triplo e Gleici, Jaqueline e uma modestão berlinda. Gleici e Jaqueline, que ganharam o anjo, tiveram que decidir em conjunto para quem elas dariam a imunidade. A escolhida foi Jessica e a biomédica justificou, fiquei muito feliz de ganhar o anjo e não quero ir junto com ela. É uma pessoa que traz muita alegria para mim aqui na casa. Após a decisão do anjo, foi a vez do líder Lucas dizer o voto e sua escolha foi a Gleici. Com 7 votos da casa, uma moda e completo paredão triplo. Jaqueline já estava no paredão depois de tirar a mensagem da garrafa durante a prova do líder. Breno também foi contemplado com uma garrafa, mas acabou ganhando a imunidade nesta semana e ai, qual sua opinião sobre essa formação? Você acha que foi justo? Quem você gostaria que estivesse nesse paredão? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, Ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. O segundo paredão do BBB é trip.